A Câmara Municipal de Coimbra formalizou no Convento de São Francisco a celebração de 34 contratos de trabalho em funções públicas para motoristas dos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra. O Presidente do Município destaca a importância para este reforço nos transportes. Renovámos a frota durante este tempo, estes mandatos, com veículos elétricos, com novos autocarros e tudo isso e precisamos de reforço dos efetivos operacionais do SEMTUC para garantir aquilo que foi feito de expansão das carreiras, de servir a norte do Conselho com mais intensidade, reajustamento de umas carreiras também do SEMTUC a sul de Coimbra, a SEMTUC e as zonas limítrofes, tudo isso torna-se mais execuível com este rejuvenesciamento de quadros de pessoas que vem integrar reforçando a grande equipa municipal que são mais de 2.500 pessoas que trabalham continuamente para a Câmara Municipal. Na área do recrutamento pessoal há uma das componentes que é a avaliação psicológica de cada candidato e todas as pessoas que antes de otorgar o contrato, entre outras provas que são sujeitos, uma delas é a avaliação psicológica. Além disso há um reforço de mensagem para as pessoas, como aliás foram testemunhas, porque já que estavam quando eu comecei este ato de otorga dos contratos para o SEMTUC, a mensagem é mesmo esta e não é uma mensagem pouco importante. Ela é muito simples, mas é muito importante. E continuamos a insistir, pedagogicamente, apelar para que o melhor da natureza humana de cada um ou de cada uma, porque como repararam também há muitas senhoras que foram recrutadas para motoristas do SEMTUC, o que é bom. Vai-se caminhando, é igual a género, enfim, é animador, há encorajadores. E a mensagem é que mantém-se ao longo do tempo no apelo à dignidade de ser trabalhador municipal. SEMTUC com mais 34 motoristas a reforçar a frota na cidade de Coimbra.